Olá pessoal, um acidente aqui na curva do motoqueiro Na PE95 Cumarou, Pernambuco Tá aqui o acidente Deixa eu dar uma olhada aqui Hoje É 25 de julho Acidente Acho que o rapaz perdeu o controle Não sei como foi aqui Só sei que o negócio aqui foi sério O acidente Da PE95 Se chama Turro do motoqueiro Direto de Cumarou Pernambuco Vamos ajudar ele aqui, ver o que pode fazer Acho que ele perdeu o controle Não sei Vamos ver O pessoal está ajeitando aqui Acho que ele perdeu o controle Tá aqui o pessoal Já foi liberado E só foi só Dando os materiais Graças a Deus Não foi Coisa pior Então estamos aqui na curva do motoqueiro Já estamos indo embora E graças a Deus Só foi Dando os materiais Dens materiais Só o carro que deu uma bronquinha Grande abraço E até o próximo vídeo